Música Gente, deixa eu apresentar um pouquinho do Moda Center pra vocês Vê só, aqui é o Moda Center e eu tô no setor vermelho Então aqui no interior do setor vermelho tem as lojas, certo? Lá no final do setor vermelho, pra lá, é o setor laranja, tem loja e pra lá também Então aqui, ó, ficam os boxes São mais de 10 mil pontos de venda aqui no Moda Center Santa Cruz Pessoal, é muito fabricante, né? Muita gente aqui, você encontra mercadoria de alto nível, mercadoria luxo, mercadoria mais em conta Mas é um lugar muito legal pra você comprar Santa Cruz faz parte dos polos de Pernambuco aqui É um dos lugares melhor do Brasil pra se comprar no atacado É muito grande Aqui tem mais de 10 mil pontos de venda e você localiza de tudo aqui, ó Vestidos de 16 reais, vestidos de tricô Ficadoria muito boa A marca é essa aqui, vocês podem localizar no Instagram, tá vendo? É isso, é isso que a Tati vai mostrar aqui pra vocês No decorrer da semana, todas as pesquisas que eu fiz aqui no Moda Center Ó, o cropped é assim, a blusinha do atacado, 12 reais Bem legal, ó, assim 16, assim 12, muito bom Eu vou seguindo aqui nas pesquisas, se não é inscrito, se inscreve, avalia o vídeo A Tati tá muito feliz com vocês aqui no canal Vocês são os amores, se não avalia o vídeo que a Tati ajuda muito Outra coisa aqui no Moda Center que é muito bom é Moda Fitness Vocês comprar Moda Fitness aqui é melhor do que Caruaru ainda Uma das marcas aqui do Santa Cruz é a Saca Verão É Moda Fitness Premium As peças aqui são pouco, preço mais alto Porque são peças assim, né, mais arrumadas Uma mercadoria mais nobre Você localiza aqui na Saca Verão Mas se você trabalha com essa opção de mercadoria, de fitness A Saca Verão é uma indicação muito legal, gente Porque é uma indicação muito boa A loja deles fica aqui no Moda Center Santa Cruz, no setor vermelho Você pode localizar eles aí no Instagram, pedir catálogo, né, ver tudo direitinho É uma ótima opção pra você ter aí na sua loja Se você trabalha com Moda Fitness no atacado E eu vou seguindo aqui nas minhas pesquisas É um marketing de oportunidade Então busco trazer o melhor pra vocês Tá certo, meu povo? Então avalia, ajuda a Tati Vamos chegar aí nos 50 mil inscritos no canal Pra no final do ano a gente fazer uma festa bem legal Bora aí, meu povo, começar nesse vídeo top da marca Florence Eles são destaque no aplicativo Encontre o Fabricante E eles têm uma loja aqui no Moda Center Santa Cruz Que eu vou mostrar o endereço pra vocês E vocês vão gostar muito Se você compra dessa moda premium masculina Eles têm blusas a partir de 17 reais no atacado É uma mercadoria muito boa Que se você trabalha com essa moda premium mais arrumada Muito boa a malha E eles vão ter a partir de 17 reais Eles vão ter blusas de 17 De 21 e de 32 Agora as blusas deles são muito bonitas São blusas boutique Se você trabalha com moda masculina Pra você ter na sua loja Eles vão trabalhar do tamanho P até o tamanho GG É muito bonito, ó A malha, o acabamento da peça Eles enviam a partir de 15 peças Podem nos ser modelos variados E aqui abaixo do vídeo Eu vou colocar os endereços dele Aqui no Moda Center E lá em Toritama também Não é isso? Ó A cartela de cores deles são bem legais Eu vou mostrar aqui o endereço também pra vocês Aqui no Moda Center da loja Que fica no setor laranja E eles trabalham com a mercadoria muito boa Fabricação própria Toda a peça padronizada Mercadoria bem legal Eles enviam por excursão Vocês fazem correios também? Fazem correios transportadora Ó, eles enviam de todas as formas Eu vou mostrar aqui do outro lado As blusas deles Muito bonita No manequim Eles fazem correios Transportadora, excursão A partir de 15 peças Você já consegue comprar aqui Da marca Florence Ó que linda essa polo Bem bonita Ó Eles trabalham com básica, gente Com ela na listra Ó a básica polo também, ó Apenas com detalhezinho da Da marca É uma marca premium Que você pode comprar no atacado É a Florence O pessoal de confiança Com empresa muito conceituada Eles tem loja lá no Moda Center Santa Cruz E também Quer dizer Aqui no Moda Center Santa Cruz Que é onde eu tô filmando E lá Na cidade de Toritama Na feira de Toritama E o endereço Eu vou deixar aqui Bem direitinho pra vocês Eles tem blusa de 17 21 e 32 Eu vou ver o preço aqui Do short moletom Achei bem bonito O moletom Fica quanto? 35 é do P ao GG Ó, gente Short moletom Bem bonito Fica de 35 Vai do P Até o GG Essa blusa aqui Estampada 24 Ó, essa fica 24 Vai do P Até o GG Malha muito boa E a cartela de cores deles É bem legal Cartela de cores Que tá em alta, né? Agora vai entrar o verão Ó Muito bonito Último vídeo Que eu fiz aqui Nessa loja Acho que faz Dois meses Foi muito sucesso O pessoal gostou muito Das roupas Da Florence Aqui no Moda Center As pesquisas estão Top das tops Gente, eu só tô mostrando Aqui no Moda Center Santa Cruz O que em Caruaru Você não encontra Certo? Essa mercadoria aqui Em Caruaru Não é muito Você não encontra Com facilidade Se encontrar Os preços lá São mais caros Vê só A marca É marca própria É o GOSH Aqui tá os endereços Dele Aqui no Moda Center Certo? E o contato Pra WhatsApp Instagram E Instagram E Instagram Da marca Certo? Qualquer modelo Dessas blusas Fica de 30 reais No atacado Eles enviam A excursão A partir de 10 peças E Eu achei bem legal Vocês estavam pedindo Assim, né? Coisas diferentes Eu gostei que só Ia passando aqui Procurando coisas diferentes Pra trazer aqui No canal pra vocês E encontrei Essa moda masculina Bem diferente Tá bem Tá bem procurada Esses modelos De blusas É longline, né? 30 reais De um atacado Tamanhos P, M e G Ó Eles enviam A excursão A partir de 10 peças Bem legal A mercadoria dele Muito bonita Ó Os modelos E ele se localiza Gente O banco que eu tô filmando É o banco Do setor branco Rua A Setor branco Rua A Box 101 Se você tiver interesse Em vir aqui No Moda Center Dá uma passadinha aqui Se você comprar Nessa mercadoria Ou até usar Vim comprar varejo Vende aqui também No Box Eu gostei bastante Dos modelos E a pesquisa Aqui no Moda Center Tá top, gente Top das tops Cada vez que eu venho Aqui no Moda Center Eu aprimoro mais O conteúdo Tento trazer Dou o meu melhor Trazer coisas diferentes Aqui pra vocês E assim Trazer coisas que Pra você chegar aqui Na feira E localizar Vocês Vão ter muita dificuldade Então a missão da Tati É facilitar Esse encontro Você encontrar Um fornecedor legal Num preço legal Com mercadoria boa Antes de eu filmar Eu faço uma avaliação Converso com o pessoal Tudo bem direitinho Mostrar mais uma vez O cartão É ao goste Certo? Os endereços Aqui tá o contato E o contato De Instagram Também Pra se você tiver interesse Dá uma olhadinha lá No Instagram E eu vou seguindo Aqui nas pesquisas Lembrando que Qualquer camisa dessa Fica 30 reais No atacado Beleza meu povo? Eu vou seguindo Aqui no vídeo Se não é inscrito Se inscreve A Tati vai ficar Muito, muito feliz E nesse vídeo Aqui de pesquisa De moda masculina Aqui no Moda C de Santa Cruz Eu encontrei Uma marca bem legal Que é a rodovia Eles fabricam Blusas masculinas Muito boa Num algodão penteado Tá aqui o endereço E também o contato Pra se você tiver interesse Eles enviam A partir de 10 peças Por excursão Ó Qualquer modelo Dessas blusas Fica no atacado De 17 reais É porque a luz Tá um pouco estourando Na câmera Mas as blusas São muito, muito boas De cima Muito legal A mercadoria deles Eles enviam A partir de 10 peças E as cores Ó Eles tem umas cores Uma cartela de cores Bem bonita Eles ficam localizados Aqui no Moda Center Santa Cruz Achei bem legal Ó 17 no atacado A malha Algodão penteado Da Urbano Muito boa Essa malha Não encolhe Não desbota Ó E as estampas São bem bonitas São bem bonitas E bem na moda Assim né Tá bem alta Essas estampas Pra moda masculina Aqui no Moda Center Santa Cruz O endereço deles É aqui no Setor Laranja Rua F Box 89 e 91 Box 89 e 91 É um box bem organizado Você vindo pela frente Da rua Do lado Da rua F Do Setor Laranja Fica do teu lado direito Aqui ó A rodovia Espero que vocês estejam gostando Gostando Ó que linda As de cima Mercadoria muito boa Você pode falar com eles aí No contato De Whatsapp Que você vai gostar Bastante Da rodovia Malha muito boa E muito bem feita também Leva muito em conta né A questão da qualidade Da peça Na fabricação A matéria-prima Pra poder indicar Aqui pra vocês Coisas legais Que vocês possam comprar E ter sucesso Aí nas vendas E ter sucesso Bom, vamos lá E ter sucesso